Chegou a hora tão esperada do Piada Contra Piada Vem pra cá, Demorou Vamos conhecer o seu desafiante hoje O Flávio falou que ouviu a piada do... Olha aqui, nervosa Olha só, né? Tome tremendo, gente Mas se você se preparou, fica tranquilo, você pode ganhar Você sabe que quem é o seu desafiante de hoje É o Baiano Baiano? Baiano, Baiano, Baiano é de Fernandópolis Oh, Baiano! Olha o Baiano, olha lá, Baiano de Fernandópolis Conta a Demorou de Sossimba Primeiro participante de Fernandópolis Fernandópolis, Sossimba, são próximas, né? Próximas Não é muito longe da cidade É bem rapidinho, né? Isso de carro, a pé é um pouquinho mais puxada A pé é meio complicado Bom, o Renner Gia tá assistindo e falou que você vai dançar a música dele hoje Será, Renner? Beijão pra você Então chegou a hora de ouvir a piada dele Você tá preparada? Não sei Vamos ouvir a piada? Tá Que chato você se empolga aí, se anima, tal Tem isso também Acho que ela vai perder, hein, Flávio? Mas vai lá, vai lá, Baiano Para de jogar catice Manda, Baiano, manda Você sabe qual é a piada do Pintinho que tinha uma perna só? Eu tenho certeza que você não sabe Ele foi ciscar, caiu pra frente Tadinho Você viu a piada do Baiano? Falei pra você Falei pra você O Baiano mandou uma piada boa A piada é boa Ô, Baiano, até imaginei o cortadinho do Pintinho Pois é Caiu pra frente Tá certo Caiu pra frente Então, você viu aí a piada dele Todo mundo gostou aqui? Aí, o pessoal tudo gostou Tá vendo? Tá todo mundo feliz da vida aqui, dando risada pra caramba E você Agora que eu quero ver a sua responsabilidade Vai nessa Meu Deus do céu Olha, um padre lá do interior de Minas Ele tinha a fama de ser bravo Mas bravo, bravo, bravo O povo conta que se ele encontrasse algum ladrão Entrando na igreja Ele atirava sem dor, né? Olha Todo mundo tinha medo desse padre Mas um belo dia Dois ladrõezinhos lá da cidade Resolveram roubar o cofre da igreja Mesmo sabendo dessa fama dele, né? Eles entraram na paróquia devagaríssimo Devagarzinho Na pontinha dos pés, assim, Hernandes E já foram direto pro altar Que era onde ficava o cofre Gostei da pontinha dos pés Só que o padre ouviu Tinha uma audição boa, né? Escutou o barulho Foi ver o que tava acontecendo Já saiu com a espungarda, assim, ó Aí ele gritou Quem tá aí? Mas ele tinha um outro sotaque Quem tá aí? Eu vou atirar Pode ir saindo, pode ir saindo Mãos pro alto Aí um dos ladrãozinhos Ergueu a mão, assim, falou Ô, seu padre Nós é anjo Nós tá aqui visitando a igreja Aí o padre falou assim Pra enganar o padre Pode ir saindo Vocês são anjos? Então eu vou É que nós não sabemos voar ainda Nós é fiote Eu não sei Eu acho que você ganhou hoje Eu acho que você ganhou Pela interpretação Você foi bem Como é que é os passos? Repete os passos pra mim Vai Cadê o meu detalhe? O padre pode escutar Pera aí Sei lá Acho que a interpretação foi boa Não foi, menino? Foi legal, né? A interpretação foi boa Ah, o doutor deu risada Eu acho que você pode até ganhar Vamos lá Vamos lá O VAR já tem uma decisão São 23 pessoas ouvindo a sua piada E eles já decidiram Já saiu a decisão do VAR Nossa, que rápido É a urna eletrônica lá São 23 pessoas votantes Com direito a votos do VAR Só pra que vocês tenham uma ideia Ficou 12 a 11 Caramba Ficou muito equilibrado É, urna eletrônica, né, claro? Mas afinal, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou o piada contra a piada Desta quinta-feira foi... Olha aí, gente Rufem os tambores Ai, que medo Vamos saber agora, agora Demorou Eu tô numa maré boa, hein? Meu Deus do céu Caramba Mas tá numa maré Não é? Você fala pro Renner Devolve a música pro Renner, viu? Baiano, abração pra você Devolve a música pro Renner Que ela não vai dançar mais essa música, não Baiano, você de Fernandó Manda outra Manda outra Você quase ganhou 12 a 11 Por um voto, Hernandes? Por um voto Baiano, mande outra piada aí Que a gente... Né? E a energia do Renner já foi, viu? O Renner tá me mandando boas energias Não é fácil, não Gente Bom, o Ben na Hora de... O Ben na Hora de hoje já está terminando Um bom periado pra você em casa Envia a sua piada pra gente Grave um vídeo contando a sua piada Na horizontal, viu, gente? Manda pra cá pro nosso zap São três edições do Piada contra Piada Toda semana Então só falta a sua piada